Você já ouviu falar em milagres eucarísticos? Esses milagres são realizados para comprovar a verdade da doutrina cristã. Durante todo esse tempo da Igreja, muito se foi questionado sobre a Santa Eucaristia. Durante toda a história da Igreja, muitos duvidavam que a hóstia e o vinho, após consagrados, se tornassem o corpo e o sangue de Cristo. Mas o próprio Cristo não deixou dúvidas quando afirmou que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quando instituiu a Eucaristia, Jesus não queria fazer uma simples refeição ou instaurar um memorial simbólico. Ele não disse ao tomar o pão, isto representa o meu corpo, mas sim isto é o meu corpo. Nem sugeriu ao tomar o vinho que aquele líquido lembraria o seu sangue, mas afirmou solenemente, este é o cálice do meu sangue. Nos tempos de São Cipriano, em meados do século III, alguns pastores começaram a admitir qualquer um à comunhão, banalizando o sacramento da Eucaristia. Eles diziam que não era preciso fazer penitência pelos pecados passados e que todos, independentemente da vida que levavam, podiam aproximar-se da mesa eucarística. Por isso, para mostrar que quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor realmente come e bebe a própria condenação, Deus realizou milagres deste gênero, a fim de incentivar os fiéis a respeito e a reverência devidos ao Santo Sacramento do Altar. Hoje vamos contar o milagre eucarístico relacionado a São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla. Um homem levou a sua esposa para a igreja, onde São João Crisóstomo era bispo. Porém, ela pertencia à seita do arianismo. Arianismo é uma linha filosófica que circulava principalmente nos primeiros séculos da era cristã e consistiu na negação da consubstanciação, ou seja, Jesus e Deus Pai não seriam a mesma pessoa, segundo tal teoria. O arianismo afirmava que há apenas um Deus e que este não seria Jesus. Jesus é filho de Deus e não o próprio Deus para os adeptos do arianismo. Seriam superior ao homem, mas não Deus. Mesmo em heresia, a mulher entrou na procissão e recebeu a hostia consagrada, guardando-a nas mãos até que chegasse em casa. Quando pôs a partícula na boca para comer, ela percebeu, para sua surpresa, que a hostia tinha se petrificado. Sim, teria virado pedra. Impressionada com o acontecimento, a mulher correu sem demora em direção ao santo, mostrou-lhe a pedra com as marcas de seus dentes e implorou a absolvição de seus pecados. Ajuda-lhe a pedra com as marcas de seus dentes e seus dentes e seus dentes. Ajuda-lhe a pedra com as marcas de seus dentes e seus dentes. Ajuda-lhe a pedra com as marcas de seus dentes e seus dentes.